E eu explicando aqui o meu sumiço, gente, já pedindo pra vocês que caíram aqui, né, neste vídeo de hoje, pedindo pra vocês se inscreverem no canal, compartilhem, divulguem pra mais pessoas, tá bom? Falo sobre o meu conteúdo, meus conteúdos aqui, eu faço com o maior carinho pra vocês, tá bom? E se inscrevam, compartilhem, deixem o joinha, tá bom? E é isso, gente, vamos pra mais um vídeo aqui, né, explicando sobre meus sumiços, tá bom? Oi, gente, oi, meus inscritos, tudo bem com vocês? Tô aqui iniciando este vídeo hoje, como vocês veem aí na capa do vídeo, né? É um vídeo de desabafo e ao mesmo tempo de explicar pros meus inscritos, meus sumiços daqui do canal. Pra quem assistiu o meu vídeo aí do meu esposo indo embora pro sertão, ele voltou, né, ele voltou do sertão, acho que não se adaptou lá na terra dele, não deu pra ficar lá. Ele voltou pra casa, chegou aqui sem me avisar, né? Aí, nós conversamos, eu conversei com ele, porque assim, gente, é muito complicado, quem vai me entender bem, é o que eu vou falar aqui com vocês hoje, quem convive com gente que bebe, né, com gente que é alcoólatra. Tem dia que você pode contar com ele, quando você pensa que pode contar com ele, você já recebe a notícia, né, que ele não está bem, aí tudo aquilo ali desanda, né? Porque querendo ou não, é o seu marido, é seu companheiro, você conta com ele pra tudo. Então, ele me deixou aqui numa situação muito complicada, né? Como eu já comentei aqui no outro vídeo, é, me deixou numa situação muito complicada. Eu passei por muitos problemas, tô passando ainda, né, por vários problemas que não vem... Tentei dar aqui uma pausazinha pra ele me recopor aqui pra me voltar de novo, vamos lá. Eu conversei com ele, gente, e nós resolvemos viver, dar mais uma chance em nossa vida, até porque nós já somos dois velhos, né? Nós somos dois velhos, bom, e não tem como a gente dizer assim, ah, eu vou me separar, não, é uma vida juntos, né? E isso mexeu muito comigo, o que ele fez comigo, o que ele fez eu passar. Eu fiquei dependendo dos outros aqui pra tudo, dos meus filhos, dos meus parentes, de todo mundo. Estava me ajudando, fiquei sem minha internet, como eu já expliquei. Eu, meu menino que pagou minha internet, de lá pra cá, acumulou muitas coisas, né? Que isso tem que ser resolvido, né? Não entre eu e ele, mas financeiramente, porque querendo ou não ele parou de trabalhar. E o objetivo de eu abrir esse canal aqui, gente, já foi nesse intuito de eu abrir esse canal aqui no YouTube, já foi pra isso. Pra quando isso acontecer comigo, eu não depender dele, eu tenho meu ganho, né? Só que até então eu não manutizei meu canal ainda. Então, eu dependo dele. Eu, ah, mas eu não recebo o dinheiro do governo? Sim, recebo, mas é muitas coisas pra ser resolvido com o dinheiro que eu recebo. E o ganho que eu tenho é só esse. Quando eu tinha meus tomates aqui, eu vendia, eu comprava uma coisinha que faltava, uma mistura, um pão de manhã, uma merenda com os meninos, uma mistura, juntar pra pagar alguma coisa, assim, tipo a água, a internet, tudo isso eu fazia. Só que eu não tenho mais meus pés de tomate. Até meu pé de chuchu que eu tinha ali no quintal, já era pra isso também, pra mim. Só que não tinha quem queria comprar o chuchu, aí eu tinha que tirar o chuchu dali. Tava incomodando os vizinhos, né? O pé de chuchu incomodando muito. Eu recebia muita piadinha sobre o pé de chuchu, porque tava invadindo o quintal da vizinha. Então, eu tinha que tirar meu pé de chuchu dali, porque meu espaço é pouco. Aí, voltando aqui pra situação de mim e do meu esposo, ele tá comigo de novo, nós estamos juntos de novo aqui. Estamos vivendo juntos de novo. Isso, gente, pra muitos, isso é normal. Ah, mas é... Ele se embebeda, não é só tu que bebe com o marido, bebo, essas coisas. Mas é o que me incomoda. Me incomoda muito. Mexe muito com a minha autoestima, com a minha... Sabe, eu saio na rua com vergonha, porque... Ele é meu marido. E a situação que ele fica quando ele bebe, ele é vergonhoso. Então, ele tá tentando se erguer também, junto comigo. Eu tô tentando ajudar ele no que eu posso. Muitas das vezes eu tô bem, não tô bem, né? Aí, muitas das vezes, sai algo da minha boca que desagrada ele. Aí, quando eu vejo que eu machuquei ele com palavras, eu me retiro, saio um pouquinho. Porque, querendo ou não, ele é um ser humano também. Ele é uma vítima, né? Ah, a... Talvez muitas pessoas vão dizer, ah, mas tu é evangélica, eu tenho que ajudar, eu tenho que apoiar. Sim, gente, mas também eu sou uma mulher. Sou mulher, sou frágil também. Muitas das, né, da agora, desde quando eu conheci ele aqui, toda vida é assim. Tudo é nas minhas costas. Sou responsável por tudo, pra você ver que ele resolve beber do nada. E o resto que se dane, o resto fica nas minhas costas, nas minhas contas. Eu que tenho que dar meus pulos, meu jeito, minha... Eu tenho que me virar. Então, eu já tentei também armar um serviço na cidade, mas pra quem mora aqui na cidade, quem não sabe, eu moro no sítio. Pra mim, vir todo dia pra cidade é muito dificultoso pra mim, porque eu não aguento, eu sinto muito dor nas minhas pernas. E é isso, gente. Um dos motivos, um dos motivos de eu ter parado de gravar vídeo aqui, acho que já tá com mês, que eu não vim aqui... Aí eu não tinha cabeça pra me parar aqui e gravar um vídeo que eu tô gravando hoje, que aqui é me explicando pra vocês. Eu não tinha cabeça pra me explicar pra vocês. Então, eu me afastei. Eu peço desculpa pra vocês aí, meus seguidores, tá bom? Mas eu não tava bem, não tava bem de jeito nenhum, não fiquei legal. E sobre esse negócio, entre eu e meu marido, nós estamos tentando resolver, né? Bem de ser, já tá resolvido. Mas eu tô... Depois disso, veio outra situação com meu filho, meu menino, né? Que até então, faça comigo, tem um ditado que diz, né? Faça comigo, mas não faça com meu filho. Quando mexe com o filho da gente, quem é mãe vai entender. Quando mexe com o filho da gente, sabe? Dói demais. Ele tá passando por um problema muito difícil. Ele e a esposa dele estão se passando por um período muito difícil. E nisso também mexe com a minha saúde. Porque eu tento... Eu não quero que esse meu filho seja separado. Não quero que eles vieram pra cima e pra baixo. Ele sai da minha casa pra ver mais a esposa dele. O que eu puder fazer pra mim ajudar, eu faço. E aí nós se vivemos aqui numa situação entre ele e a esposa dele. Muito complicada. Ainda estamos tentando resolver a situação, tá bom? Gente, eu tô pausando aqui porque tá muito difícil pra mim gravar este vídeo. E eu, de vez em quando, eu tenho que pausar porque... Pra não trazer realmente o que eu tô sentindo aqui. Pra vocês que não tem nada a ver do outro lado, né? Mas como tem umas seguidoras perguntando o que tá acontecendo comigo, porque eu não postei mais vídeos, porque já tá com mais de um mês. Por aí assim, mais de um mês. A última vez que eu postei um vídeo, foi no dia das mães. Que é a comemoração na igreja. Foi no dia das mães. Então, gente, vocês me desculpem aí a minha situação, o estado que eu tô. Mas eu espero que vocês me entendam. Mas vamos lá, né? Pra quem não chegou agora no canal, não sabe da história aí do passado, que eu tenho um filho que ele já morou comigo. Eu trouxe a mulher dele pra morar aqui comigo. Quando ele conheceu ela, eu deixei ele morar aqui conosco. Aí depois ela foi embora pra mãe dela. A minha mãe deu um lugarzinho aqui pra ele morar. Aí ele resolveu ir pra casa da sogra dele, mas a mãe esposa dele. Ela engravidou o rei. Eu tô tentando resumir a história. Ela engravidou dele. Aí eles vieram morar aqui comigo de novo. Eu arrumei uma casinha aqui do lado, o vizinho a mim fez morar lá. Porque cada carro no seu canto, né? Aí a dona da casa me cedeu essa casa. Aí minha neta já tem, vai interar agora no dia 15 deste mês de junho. Ela intera nove meses. Aí é nove meses. Acho que é. É, tem nove meses. Aí, gente, eles foram morar na casinha. Eu já até postei vídeo barrendo lá no terreiro. Eu não mostrei dentro porque a casa é desse, não é minha, né? E aqui eu vou ter o daqui. O foco aqui é eu, né? Só que às vezes eu gravo na igreja. Gravo eu... Uma coisa assim que tá acontecendo. Eu gravo e posto no meu canal, tá bom? Aí, gente, ela já estava morando lá. A dona chegou pra mim, mandou me chamar lá. Diz que tava precisando da casa. Porque o filho dela ia chegar. Aí, ela faltava o quê? Uma semana pra cá. Com a irmã que ela me chamou. Uma semana só que ela me deu pra eu me tirar ele de lá da casa. Porque o filho dela ia chegar e ele ia estar precisando da casa. Beleza, até então. Só que eu fui arrumar uma casa pra ele. Nós não temos, eu, mas meu esposo, ele. Quem conhece ele, que sabia onde é uma casa vazia. Nós tentando arrumar a casa. Ou alugar também uma casa pra ele. Nós não encontremos. Ele também não gosta. Ele não quer morar na cidade. Ele gosta de morar no sítio. Até porque ele trabalha no sítio, né? Aí, como nós não conseguimos... Não, eu fui lá na casa da dona da... Na casa da dona. Eu fui na casa da senhora, que é dona da casa onde ele tava morando. Eu perguntei a ela se não tinha como ela alugar a casa pra ele. Mais um pouquinho. Só enquanto nós arrumarmos um local pra ele morar. Ela disse que alugava por três meses. Alugava pra ele por três meses. Cento e cinquenta por mês. Aí, nós chegamos junto com a minha mãe. Pra quem não sabe, a minha mãe tem um terreno aqui. Aí, ela foi ceder um pedacinho de terra pra ele. Muita gente começou a dar conselho. Por que ele não vinha aqui pra minha casa de volta? Minha casa, como vocês sabem, é muito grande. Eu reparti minha casa. Eu fiquei aqui na sala e os quartos. E à frente da casa, pra mim. E reparti a cozinha e o banheiro. E aquela varandinha que a gente faz com as coisas e ficar com ela. Ela não quis remorar mais eu. E pra quem vier da roça, gente, é muito difícil. Ainda mais pra pagar aluguel, né? E pra como a minha mãe deu a terrenha a ele, ele tem que arrumar material. Pra fazer um cantinho desse, né? Aí, nós, eles conversaram. Ele iam sempre dizendo, meu filho, saia da casa. Saia da casa. A mãe tá pedindo a casa. Ela já pediu. É, saia dessa casa. Ou seja, estão corridos da casa. Aí, ela resolveu ir pra casa da mãe dela. A minha nora, né? Resolveu ir pra casa da mãe dela. Até então, eu concordo com ela. Porque se você tem duas opções. De ir pra soga ou pra mãe. Lógico que ela... Ela vai querer ficar mais a mãe dela, né? Aí, eu cheguei. Ela resolveu ir pra casa da mãe dela. Ele arrumou as coisas dela. Amarrei ela. Né? Arrumou sábado. Ele tá trabalhando demais. Trabalhando até de domingo, dia de sábado. Pra ver se ajuda um dinheirinho pra comprar a Lajota. As pessoas tão ajudando ele com o que pode, né? Teve um amigo dele, já doou ele 100 real pra ele ter a Lajota. Outro amigo dele arrumou umas pedras pra ir buscar, né? Pra ele. E as pessoas tão ajudando com o que pode, né? Porque a pessoa também já tem pouco. E ainda vai dar por os outros, né? Não tem como. Aí, ela... Eu falei com o rapaz que tomou de conta. O irmão que tomou de conta. Que ele era congregação, né? O congrego. Ele me arrumou o caminho dele. Eu fui deixar as coisas dela domingo. Mas... Mas meu irmão Everaldo. O Everton e o Israel. Fomos deixar ela lá. Eu não gravei. Porque eles tão passando por um momento muito difícil. Assim como eu não tô bem, eles também não tão, né? E, querendo ou não, é uma mudança. Ela foi morar com a mãe dela. Leu dois meninos. E ele ficou... Ele ficou aqui mais eu, né? Morando mais eu. Aí, lá na casa da mãe dela, já mora o irmão dela. Cada carro no seu canto, né? É uma casa só, mas é repartida pra várias pessoas. Eles não moram junto. É uma casa, mas é repartida pra várias pessoas. Aí, o irmão dela já mora lá com a esposa. E agora, ela chegou com dois filhos. E os pais dela moram no outro cantinho. Como a casa é grande, eles repartiram. Foi isso que eu tentei fazer aqui na minha. Eu ficava com a Sarah, o Israel e o Ivan, numa parte. E eles ficavam na outra. Só... E aqui só tem um banheiro. Então, nós íamos ter que dividir o banheiro. Né? Todo mundo ia usar o mesmo banheiro. Era só isso que nós íamos fazer. Aí, ela resolveu ir pra lá. Como eu tô tentando ajudar e não complicar, Eu concordei com ela aí. Fomos deixar ela lá. E ele tá aqui comigo. Ele... Querendo ou não, ele não tá bem. Porque ele tá longe da filha dele, né? Ele tá longe da filha, da mulher. E... E tá trabalhando pra ajudar... Falei aqui um pouquinho pra não tomar água. Minha garrafa tá seca. Pois é. Continuando aqui, né? Ele tá longe da mulher, da filha dele. Ela também tem um menino... Já um meninozinho que não é dele. Mas ele cria como se fosse dele. E ele sente falta. Só que eu já falei com ele. Meu filho é assim mesmo. Só que no meio dessa história toda, gente, A gente descobriu... Até então, a dona da casa pediu a casa. Dizendo que era pro filho dela que ia chegar, né? Só que depois a minha nora... A minha cunhada reaquei. E disse... Ela levantou um falso minha nora. Ela levantou um falso minha nora. E... Meu menino tava passando já com muito problema. Eu pedi ela pra não falar pra ele. Porque eu não ia saber. Não ia ser a reação dele, né? Quando ele se acalmou mais... Mas ele parou... Sossegou mais a mente dele. Eu cheguei pra ele e pra minha nora. E falei com ela. Do que tava acusando ela. E ela não gostou. Ela disse que é mentira. E eu também acredito que é mentira. Eu acredito que a pessoa, quando não vigia... Quando conta pra uma pessoa que já é atribulada mais do que ela... E dá apoio... Não sabe aconselhar. Mas... Como ela já tinha pedido a casa e... E ela rei com a minha cunhada rei com essa história verdadeira. Dizendo que era por isso que eles tinham pedido a casa. Eu achei por bem contar pra eles dois. Eu sei que aqui pode... Alguém sai algum comentário. Ah, mas tu é muito fustiqueira. Tu foi contar pro teu filho. Tu anora. Sim, gente. Mas ele já tava corrido da casa. Ele não tem condição de pagar aluguel. Então, de um jeito ou outro, ele ia ter que sair de lá. E foi tão bom. Eu falei com ela e com o meu filho. E ela resolveu ir pra mãe dela. E ele rei pra cá. As coisas... Eu tenho um cadastro dele aqui, mas eu... Ele tá aqui dormindo no quarto maior de Israel. E ela tá na mãe dela. Mas deixando bem claro... Pra quem não... Quem mora aqui perto de nós. Conhece nossa família. Conhece nós todos aqui. Que vai assistir esse vídeo. Vai ficar se perguntando por quê. Sim, gente. É verdade. Não é o filho da dona da casa que... Que vai chegar, não. Eu não vou citar nome porque... Não tô autorizada pra... Falar o nome das pessoas. Não é o filho dela que mora na casa. Foi um falso que levantaram minha nora. Que eu tenho certeza que foi um falso. Que levantaram ela. Então, ela achou por bem ela lá da família pedir a casa. Mas aí nós... Eles saíram da casa e estão aqui. Mas por um lado eu achei que foi bom. Achei maravilhoso. Porque só assim ele acordar... Mas a mulher dele... E eu faria a casinha desse. A minha mãe deu a terra. E eles estão se ajudando... Se ajeitando. Todo mundo se organizando aqui. Pra ir comprando de pouquinho, né? Juntando de pouquinho pra comprar o material. Já ganhou umas pedrinhas. Só falta... Eu tenho que arrumar o caminhão pra ir buscar. E arrumar... Os amigos dele também... Acho que vão ajudar ele a quebrar a pedra pra trazer, né? No carro. E aos poucos... Eles vão conseguir... Fazer o cantinho deles. Pra ele morar mais a mulher dele. A filha dele. O outro meninozinho dela. Pra quem mora aqui... Na região. E pode ver este vídeo. E... Achar que eles estão separados. Eles não estão separados. Não estão. Eles estão de bem. Eles dois. Eles estão separados fisicamente. Porque ela tá lá. E tá aqui mais eu. E... Eu já falei demais. Já falei demais. Tinha que ser falado. E é isso, gente. É o motivo de eu ter sumido aqui do canal. É isso. Porque... É... Eu não filmei. Deixar ela na casa da mãe dela. Eu não filmei. Nós indo atrás de casa. Porque... A história é desse, né? Só tô relatando aqui um pouco do que estão passando. E pedindo que vocês olhem por nós. Olhem pro meu filho também. Vocês... Que nas orações de vocês... Coloquem o nome dele. É... Nas orações. Pra que meu filho consiga fazer a casinha dele. O vídeo de hoje foi este. Passando por aqui pra agradecer a vocês que assistiram até o fim. E que nos ajudem com oração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No início eu me esqueci de... Pedir pra vocês se inscreverem no canal. Mas... Já... Aqui... Já eu agradeço quem assistiu o vídeo até... Até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu faço com... Eu dou o melhor de mim aqui no canal. Tento não trazer tudo aqui pra... Internet, né? Porque aqui é sobre minha casa. Faxina. Minhas plantas. Perdi muitas plantas nesses dias também. Porque... Fiz uns vídeos com plantas também. Não sei se eu vou postar. Mas eu vou ver como é que fica. Minhas ameocuras. Eu... Eu toquei de vaso tão amarelando. É... Sabe? É uma coisa atrás da outra. Eu não... Tô me recuperando aos poucos. Espero que vocês entendam. A minha situação. Não sei quando eu vou gravar mais aqui. Tá bom? Quando eu me der... Melhor eu volto. Mas eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo. Até aqui. E obrigado. Me ajude. Eu não sei se sair do outro lado. Me ajude. Assistindo meus vídeos. Deixando like. Compartilhando. É... Mande dicas também pra mim. É... Faça suas perguntas aí. Mande suas dúvidas. Suas perguntas. Que eu tenho o maior prazer em responder. Tá bom? E... Me desculpe se eu... Custei voltar aqui. Não sei quando eu vou gravar vídeo. Mas espero que seja logo. É uma coisa que eu gosto de fazer. Tá bom? E tchau, gente.